Falsos policiais são presos em flagrante imposto de gasolina. Com eles, estavam 600 mil reais em notas falsas. Pode encher a tela? A abordagem da polícia civil é rápida e precisa. A mala no chão está lotada de dinheiro. A mulher algemada é estagiária de um escritório de advocacia, mas se passa por policial civil para extorquir vítimas. Dentro de uma bolsa feminina, dois distintivos. E o pior, embaixo do tapete do carro, uma arma municiada. Uma arma punitiva? Dentro do veículo, de um dos veículos, que é o veículo conduzido pela moça, pela mulher que está presa aqui, dentro do veículo, embaixo do tapete, havia uma arma de fogo, uma arma de fogo verdadeira, não é simulaco, não é réplica. Ela é CAQ, colecionador, atirador e esportivo, só que ela estava usando essa arma de forma indevida, fora da autorização concedida pelo Exército, justamente para se passar por policial civil e extorquir as pessoas. Dentro da bolsa dela, que também estava dentro do carro, havia um distintivo alusivo à carreira de investigador de polícia da Polícia Civil de São Paulo, também usado indevidamente por ela e pelo parceiro. Mas a mulher não está sozinha. O outro carro investigado é do companheiro de vida e de golpe. Os dois se passavam por policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, de Carapicuíba. Eles abordavam veículos na via pública, geralmente veículos de alto padrão, veículos importados, como diz para as pessoas jovens, oriundos aqui da região de Alphaville, Barueri, que é uma área nobre aqui da Grande São Paulo. E sempre que eles encontravam dentro dos veículos algum indício que aquela pessoa seria usuária de droga, então, enquanto estava ali um baseado de maconha, um pino de cocaína, ou alguma droga sintética, o que eles faziam? Eles começavam a tentar extorquir essa pessoa, dizendo que a pessoa seria presa não por ser usuário, mas sim por ser traficante. E aí tentavam tirar dinheiro dessa pessoa para evitar essa falsa prisão. O casal não esperava pela abordagem dos policiais civis e, aparentemente, estava tranquilo dentro da conveniência do posto de combustíveis. Tanto que o homem carregava a bolsa com 600 mil reais em dinheiro embaixo do braço. O que chamou a atenção dos investigadores é que essas notas eram facilmente identificadas como falsas. Uma denúncia chegou pela delegacia seccional da região. Os carros usados pela dupla criminosa foram rastreados até que os policiais civis fizeram a abordagem. Estavam parados ali, aparentemente, para encontrar alguma vítima? Então, os veículos estavam estacionados no posto e eles estavam os dois dentro da loja de conveniência. O que chamou a atenção é que o rapaz estava segurando uma mochila e quando ele foi abordado, para a nossa surpresa, dentro da mochila havia 600 mil reais em notas falsas. Então, nós não sabemos ainda se ele tinha acabado de receber aquele dinheiro ou se ele estava ali para entregar para alguém esse dinheiro falso. É isso que nós vamos investigar agora também. A Roberta está sendo trazida agora porque ela vai passar pelo exame de corpo de delito para então ser presa. Roberta, quer falar alguma coisa? Sobre o dinheiro que estava com vocês? Roberta? Por que vocês estavam agindo, se fingindo de polícia? Não? E o dinheiro falso, você recebeu ou você ia entregar? Não alcanço. Bom, ela está com o rosto tampado, ela está algemada, vai ser levada então para o IML e agora é o Eurimar que está sendo trazido. Eurimar, você quer falar com a gente? O dinheiro era seu? Você recebeu ou ia entregar? Bom, ele ali só fez sinal que não com a cabeça. Segundo a polícia civil, os dois estavam na conveniência do posto de combustíveis e o Eurimar, que está aqui nessa viatura, que vai fazer o exame de corpo de delito para então ser transferido para a cadeia, ele estava carregando uma bolsa com 600 mil reais na conveniência do posto de combustíveis. E o que chamou a atenção dos policiais é que as notas eram facilmente identificadas como falsas. Os dois presos vão responder por usurpação de função pública, porte de arma e moeda falsa.